Bom, o que encontrei ali, lá do outro lado, é o barreiro do Juma. Sempre Juma vivia por aqui. Aquela barreira, os seus invasores estão matando bichos. Anta, veado, mutum, estão matando. Mas eu estou vendo ali, tudo que tem as coisas, nas ervas Juma está invadido. Mas tem que providenciar urgente, urgente mesmo. Mas está tudo ali, eu estou vendo o barreiro ali, mas não dá para me atravessar lá do outro lado, para me ver direito. Mas o rio está cheio, eu acho que vocês já podem perceber esse rio aqui. Mas daqui a pouco, já é um seis horas da tarde, né? E eu vou ter que voltar, porque eu estou sozinho. E avisar a galera, que a galera está cansada. É, por enquanto eu estou sozinho, né? Andando os caminhões, os invasores, os caçadores. E eu vou descansar também, porque os outros estão descansando, né? Eu vou ter que voltar no barraco agora. Está muito tarde, já é seis horas da tarde. E lá com esse povo, né? O que o povo vai falar daqui a pouco? O que vão falar? E já está escuro, já é seis horas da tarde. Acho que é um seis e meia por aí já. E estou andando até agora. Né? Vocês estão vendo escuro que estou andando. Mas é a luta é assim mesmo. Vamos até o fim. Vamos lutar. Vamos até o fim. É uma luta muito grande que vai ter. Então a gente coloca o sal ali na boca, né? É, mano. Se esses pau nós escreviam no pau, deixava ali. Ah, agora é um pedido. Não, não compensa, não. Nós, lá no Anônio, nós, nós, tem cabeceira, nós, nós. Tem uma eira mais grande que essa aqui. E o pessoal vai, vai, vai. E só tem mim, não consegue pegar o cara. Veja, então. Vamos aí saber se eu vou fazer o fim mais aqui. Um outro braço aqui. Um outro braço aqui. Obrigado. Obrigado. Eu estou filmando, largaram o sal aqui e mataram a caça, motum e peixe. Estão comendo esse bicho aqui. Aqui é o acampamento deles, do vidro aqui. Eu vou seguir uma viagem para frente. E se encontrou alguma coisa aí, largaram as coisas aqui, suco, colocaram as coisas aqui que deixaram tudo aqui. Espanheiro, fizeram aqui, agora vou procurar os caminhos deles, onde nós vamos encontrar eles. Enquanto, em um lugar de que nos viajam, nós vamos encontrar as coisas aqui. O que é que se entrou ali? Foi. 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 E como já chegamos no Juari? Nós chegamos no Juari aqui, Lezal do Juma, que foi invadido a terra do Juma. Primeiro nós encontramos agora essa picada nova, que foi vestida. E nós estamos aqui no capamento deles aqui, e eles põem o peixe. E acabamos de chegar por aqui, no capamento deles, uns 4 horas da tarde. E vamos ver se eu seguir a viagem, para ver se... É, os capamentos deles se encontram aqui. Eu estou sozinho aqui, nos capamentos deles, mas a gente vai mostrar. Mas eu acredito que a FUNAI, providencial urgente, né? Caçaram aqui. Eu vou... Ah não, na beira do rio aqui. Eu acho que eu já andei esse andar aqui. Eu acho que eles montaram o barreiro. Esconderam alguma coisa aqui. Né? E dormiram. Mas é. E eu acredito que tem muita coisa aqui, que pegaram foi muita caça. Aqui, para eles pular, põe um banho no rio, né? Lugar bom. Eu vou seguir uma viagem. Vou ver se encontram alguma coisa por aqui ainda. Mas eu acredito que vai dar tudo certo esse trabalho nosso. Nós vimos de olho. É... Muita coisa que está acontecendo aqui. Eu vou ver... Vou seguir uma viagem para ver. Mas acredito que tem alguma coisa mais ainda aqui. Mais importante. Que eu vou encontrar. Mas eu estou sozinho. Mas eu vou lutar. A luta vai ter. Mas tem um agente campamento ali. Nossa turma, galera. Está me esperando ali. Vou ver o que está acontecendo aqui. A frente. É... Tem um carreador aqui. Se eu posso ter aqui o do barreiro, né? Muito carreador bom. Bom mesmo. Eu vou... E aí? E aí? E aí? Obrigado.